A Intropic vai ganhar esse jogo, cara. Ela veio lá da primeira parte lá, já pegando, já entrosando, já sentindo a galera. E vai pegar uma Team Liquid talvez meio dispersa. E como é MD1, se fosse MD3, nossa, Liquid arregaça na MD3. Mas MD1, cara, eu vou de Liquid. Mas assim, eu acho que vai dar a Intropic ainda. Eu vou de Liquid. O Michael, tá um jogo difícil. Doa, vai adicionar. Não vai ser fácil, mas vai dar bom, Gal. Vamos confiar. Ah, e vinheta aí, como é que tá o jogo de lá? Não sei, não. Mas veja agora. Oi. Fala, vai chorar. Guerra, torceu, gritou. Merecido, tá na final? Tira a zica, tira a zica, tira a zica, tira a zica. Sai zica, sai zica. Bom dia, Jorge. Caralho. Quê? Meu Deus! Tem alguma coisa boa! Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom ou isso é ruim? Isso é porra, isso é bom, Gabe? Gabe! Ah, mãe, vem ver o que eu tô aprendendo. Nove líquidos e sete em si. Aí ela buga mais ainda e ficam três sabores em um só, velho. Essa eu inventei, eu gosto de botar rúcula em tudo, mas dá pra tentar. É porque uma vez eu botei numa parada, velho. Eu conheço... Cajun é gigantesco! Olha ele causando na minicâmera. Olha ele, olha ele! Isso, que show, hein? Olha lá, Michel, olha lá. Que show dele, ele e minha. Você tá vendo? É um show. Já acabou, hein? Esse round tava quase... ...diferente pra hoje, né? Ficando saber que lado vocês iam tomar. Eu tive que fazer uma, tipo, muita... É, porra, que boideira. Porra, foi bem isso mesmo. Ah, eu também. Eu acho que tá tipo os dois... Mas é que eu fui atrás mesmo. Ia ser a mesma coisa sobre o inferno. É. É, a batalha é a batalha pra... É mais fácil, eu acho. Quem gastou R$5.000 no avião tá fazendo R$18.000 por dia. Vezes R$20.000. Vezes R$30.000. Vezes R$1.500.000. Vamos calcular aqui. Só quem comprou os R$20.000 aviões no preço de hoje tá fazendo R$90.000, mano. Mano, que bizarro, cara. Quem pegou a whitelist do avião vai fazer R$90.000 esse mês. Ele me... Ele me chupra mim. O que eu senti agora. Ele me chupra mim. Ele me chupra mim. Ele me... Cala a boca! Eu ia te dar alguns tiros na perna. Você vai ouvir. Eu esperei por tanto tempo pra ver. Ela arranca as suas vendas. Você sofrer! Seu verme! Eu vou matar ele. Eu vou... Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Não... Não faz nada. Isso não vai ser rápido. Eu vou matar ele. Eu vou matar... Me ajuda. Você. Me ajuda. Eu vou matar ele. Foi ele. Ele mentiu pra mim. Tá rolando também a final do Mundial. O anfitrião é de fato o mais maravilhoso, perfeito, sublime. Pão! Você explode. Também tem França contra a Elements. E mano, daqui a pouco vou mostrar o caneco pra vocês. O cara ali com a Larissinha, velho. Estevim matou o Vindy. Ele contra a Larissinha. Os dois estão trocando tiro. Firme, firme, firme. Estevim mata mais uma. Uma pessoa ser gay é algo natural. Tipo assim, como é que você quer que o filho do Superman seja gay? Como é que você quer? Que caia um arco-íris por dentro do cu dele, no meio de uma cena? E aí você fala, ah, tá. Pô, tá aí a construção do personagem gay. Veio um arco-íris. O Superman quebrou o arco-íris. O arco-íris quebrou e caiu no cu dele. Ele virou um ser purpurinado. É isso que tu quer? Deu merda aí? Porra de pássaro. Vai se criando um clima amigável. Onze, fúria, mal, sem dinheiro, oito. Olha aí, ó. Comemora, comemora. Cuidado. Pausou pra comemorar? Não sei. Pausou, não vi. Será que pode? 2.500 dólares. Cara, é aquele negócio, velho. Você pode sair do campo de... O Superman tava voando no espaço, tropeçou num asteroide e chupou a pica do Robin. Porra. Triste. Caralho, você passou muito. 504 estrelas. Você tá chegando naquele nível de chamar de viciadinho. Não, não. Viciadinho é 850. Também. Mas, ué, já já você chega. 500 eu tô suaveiro ainda. Já já você chega. É... Vitória da T1. Brontar ninguém morre no time da T1. Que composição chata de lidar. E eles, muito por conta disso, pegam o ritmo da partida. O jogo foi longo, mas muito porque o Zille entrava muito da questão de como uma equipe pode acelerar a partida. E não soube lidar com isso a DK. Agora tá, agora tá. Vai. Pra mim, tá de boinha, mano. Tô estressado com isso não, tá ligado? É isso, pai. Boinha, sem estresse algum. Já vamos ganhar hoje aí. Já comprei um rojão ali. Vamos tacar aí. Já comprou foguete? Um rojão. Lá pra ele. Falei. Queria tirar uma dúvida. Meu Deus, perdi aquela web inteira. Maniado. Maniado. Tempestade. Sim. Ele tava P. Eu não sabia que ele tava P. Aí você enfia o dedo assim, também não dá. Você tem que enfiar o dedo assim. E o meu dedo assim não entra no buraco. Então eu preciso enfiar, sei lá, uma caneta assim no buraco pra apertar. O papel higiênico. O papel higiênico não. O treco pra... Descer, né? O cocôzinho, pai. Ele é embora. Vai no cocôzinho aí, rapaziada. Eu não quero saber de nada não, filho. E daí? Ele vai embora, mano. Tamo junto. Valeu. Boa noite pra todo mundo. Mas vai lá, p... Era um cu? Parecia um cu. Era um cu? Sim, verdade. Sim. Sou vindo pelo nariz. Nooooooo. Tipo, os caras... Os caras juntam o backup de CT ali base. Na bunda... Olha o Caio matou. Olha lá depois. Agora a Laricinha tá nas costas. Vai pegar de costas. Nossa. Meu Deus, meu Deus. Olha a Laricinha. Meu Deus. Meu Deus. Olha a Finadeira. Meu Deus, perigo. Meu Deus, perigo. O que foi isso, perigo? É isso? É isso? Meu Deus do céu. O que foi aquilo que o perigo fez? Meu Deus. Olha a Finadeira. É agora, hein? Foi a minha. Virou um on-tweet. Caralho, Keren! Caralho! Meu irmão! Toma aí. É o homem. Vai! Eu ainda tô no amarelo. Eu tava com o alicate, mas a gente conversa e tal. O alicate já tá começando, tem uma vida de forte. Seu namorado aí, alicate. Deixa o cara parecer pelado aí não, porra. É o meu irmão. Não, tudo bem. Bonito é o alicate. Eu tô refazendo a guild, né? Aham. Agora é pecar a fofã. Tô junto com o f... Prefiro dar o cu. Bom. Não sei o que você tá querendo com isso, mas tá feito. Se você rodar com essa arma, eu vou ter que pagar 10 mil pro NPC pra eu ter perdido ela. Puta que pariu. Não, mas eu não... Eu não... Não faz sentido você pagar a mensalidade e gastar 2 mil pra assaltar com essa arma. Fora a multa da... Não faz sentido você pagar a mensalidade. 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 Obrigado.